Yo, Charles Brisson aqui e essa é a minha lista dos 5 melhores goleiros no Ultimate Team do FIFA 14 E essa é a minha escolha particular, mas eu quero saber a escolha de vocês Então quem não concordar comigo, por favor, deixe a sua lista nos comentários Eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo que esses são os 5 melhores goleiros ou não? Se você não concordar, por favor, deixe a sua opinião nos comentários Mas antes de eu começar a minha lista, se você quiser comprar FIFA Coins para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One Vá até a Big Boss Games, se você quiser montar aquele timaço no Ultimate Team Vá até a Big Boss Games, melhores preços em FIFA Coins do Brasil Melhores preços garantidos e vocês podem dividir as suas compras em até 18 vezes no cartão Compra segura, entrega rápida, satisfação garantida BigBossGames.com.br Mas vamos ao top 5 dos melhores goleiros do Ultimate Team, na minha opinião Em quinto lugar, o goleiro alemão Adler É o jogador com o corte de cabelo mais horrível do jogo O corte de cabelo feio que esse jogador tem no FIFA Mas esse goleiro é realmente muito, mas muito bom, pessoal E por muitas e muitas vezes eu joguei contra ótimos, excelentes times alemães Que os jogadores poderiam ter escolhido o Neuer ou qualquer outro goleiro Mas eles sempre escolhiam o Adler E tem um porquê, porque esse goleiro é realmente muito, mas muito bom Então em quinto lugar, o jogador com o pior corte de cabelo do jogo Adler, o goleiro alemão Em quarto lugar, nós temos o francês Loris Hugo Loris, o magrelo Excelente, excelente goleiro As vezes, as vezes, ele toma uns frangos Os gols estranhos Mas, um contra um, pessoal Esse goleiro é realmente muito, mas muito bom E eu recomendo demais Eu joguei com ele por muito tempo Quando eu tava montando o meu time, a Liga Inglesa E ele é realmente um excelente goleiro Hugo Loris, o goleiro francês Em quarto lugar, no meu top 5 dos melhores goleiros do Ultimate Team Do FIFA 14 Em terceiro lugar, nós temos o goleiro do Chelsea Check Peter Check Ou Check Ou qualquer outra pronúncia que você queira Eu vou chamá-lo de Check Então em terceiro lugar, nós temos o goleiro do Chelsea O goleiro Check Esse goleiro, meus amigos Jesus Maria José Que goleiro chato Que goleiro chato Na minha modesta, na minha modesta opinião É o melhor goleiro da Liga Inglesa Melhor goleiro da Premier League Ele sai bem Ele é excelente em um contra um E ele faz muitos, mas muitos milagres Eu sei que muitos, mas muitos de vocês Tiveram boas e más experiências jogando com o Peter Check Ele é realmente muito, mas muito bom Então em terceiro lugar, Peter Check Em segundo lugar, o goleiro italiano Marchetti Que parece um travesti A foto dele parece um travecão E esse goleiro eu odeio Odeio esse goleiro Quando eu montei o meu time italiano Eu contratei o Marchetti E ele não jogou bem no meu time Mas toda vez que eu jogo contra o Marchetti Ele destrói, pessoal Ele destrói Ele faz um milhão de defesas Um milhão de milagres É realmente ridículo Eu odeio jogar contra o Marchetti Eu considero ele um dos melhores goleiros do Ultimate Team Tem vários episódios das minhas séries Eu jogando contra alguém que tem o Marchetti no gol E é sempre muito, mas muito difícil Então em segundo lugar Marchetti, o traveco italiano E em primeiro lugar Só podia ser ele, pessoal Só podia ser ele Neuer O goleiro alemão Meu Deus Esse goleiro é inacreditável Inacreditável Parece que a EA colocou algo a mais nesse goleiro É simplesmente ridículo, pessoal Eu odeio esse goleiro Ele é bom num contra um Ele sai bem Ele defende de longe Esse goleiro é uma muralha É uma muralha Então o Neuer, na minha opinião É o melhor goleiro do Ultimate Team do FIFA 14 Essa é a minha opinião Mas e vocês, pessoal? Vocês concordam com o meu top 5? Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês concordam Por favor, deixe um comentário Dizendo as suas experiências Contra esses goleiros Se você não concorda Por favor, deixe sua lista Nos comentários Diga quais são os goleiros Que você acha Que são os melhores goleiros Do Ultimate Team do FIFA 14 Eu quero saber E as outras pessoas Também querem saber Mas eis, pessoal Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Peace E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo